10 Hábitos Diários para Construir Músculos Depois dos 40 Anos Com o passar dos anos, fica cada vez mais difícil construir músculos, mas é claro que é possível ganhar massa muscular. No vídeo de hoje, você vai ver os hábitos diários, incluindo alimentação, treino e estilo de vida para construir músculos depois dos 40 anos de idade. Vem com a gente e já se inscreva no canal! Alimentação número 1. Consumir proteínas de alta qualidade em todas as refeições, como carnes magras, peixes, ovos e leguminosas. A proteína é o alicerce dos músculos, então comer quantidades adequadas de proteínas ajuda a manter a massa muscular e promove o crescimento muscular quando faz treinamento de força. Número 2. Ingerir carboidratos complexos Os carboidratos complexos contêm mais nutrientes do que os carboidratos simples. Eles são ricos em fibras e são digeridos mais lentamente. Isso também os torna mais recheados, o que significa que são uma boa opção para controle de peso. Eles também são ideais para pessoas com diabetes tipo 2, porque ajudam a controlar os picos de açúcar no sangue após as refeições. Fibra e amido são os dois tipos de carboidratos complexos. A fibra é especialmente importante, porque promove a regularidade intestinal e ajuda a controlar o colesterol. As principais fontes de fibra alimentar incluem frutas, vegetais, nozes, feijões e grãos integrais. O amido também é encontrado em alguns dos mesmos alimentos que as fibras. A diferença é que certos alimentos são considerados mais ricos em amido do que fibrosos, como as batatas. Outros alimentos ricos em amido são pão integral, cereal, milho, aveia, ervilhas e arroz. Os carboidratos complexos são essenciais para a saúde a longo prazo. Eles facilitam a manutenção de um peso saudável e podem até ajudar na proteção contra diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares no futuro. Certifique-se de incluir os seguintes carboidratos complexos como parte regular da sua dieta. Número 1 – Grãos integrais. Os grãos integrais são boas fontes de fibra, assim como potássio, magnésio e selênio. Escolha grãos integrais menos processados, como quinoa, trigo sarraceno e macarrão de trigo integral. Número 2 – Frutas ricas em fibras. Alguns deles são maçãs, frutas vermelhas e bananas. Evite frutas enlatadas, pois geralmente contém xarope adicionado. Número 3 – Vegetais ricos em fibras. Coma mais vegetais, incluindo brócolis, folhas verdes e cenouras. Número 4 – Feijão. Além das fibras, são boas fontes de ácido fólico, ferro e potássio. Escolher os carboidratos certos pode levar tempo e prática. Com um pouco de pesquisa e um olhar atento aos rótulos nutricionais, você pode começar a fazer escolhas mais saudáveis para energizar o seu corpo e protegê-lo de complicações a longo prazo. Número 3 – Incluir gorduras saudáveis. Há também evidências crescentes de que a ingestão suficiente de gorduras boas na dieta ajuda a manter a saúde do revestimento do intestino. Conhecida como barreira intestinal, desempenha um papel crucial em inúmeras funções metabólicas, incluindo a manutenção do microbioma intestinal, absorção de nutrientes e função imunológica. As gorduras são um tipo de lipídios, que são moléculas que não se dissolvem na água. Quando alguém fala sobre gorduras saudáveis, está se referindo a lipídios, que por conta dos tipos específicos de ligações químicas que os mantêm unidos, permanecem líquidos à temperatura ambiente. Essa é uma categoria conhecida como gorduras insaturadas. A gordura ajuda a fornecer energia ao corpo, protege os órgãos, apoia o crescimento celular, mantém o colesterol e a pressão arterial sob controle e ajuda o corpo a absorver nutrientes vitais. O que mais precisa? Número 4. Beber bastante água, 2 litros por dia, para manter o corpo hidratado. A água desempenha uma função crucial no incentivo ao ganho muscular, porque fornece os materiais necessários para a construção de estruturas de proteínas e glicogênio, as principais fontes de energia do corpo. Não apenas permite melhor liberdade de movimento, mas também ajuda a construir músculos bons o suficiente para flexioná-los. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo, e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 5. Fazer 5 refeições por dia para manter o metabolismo ativo. Comer 5 refeições por dia é um dos maiores mitos nutricionais. Seus defensores afirmam que comê-los regularmente acelera o metabolismo, regula os níveis de glicose no sangue e ajuda a perder peso mais rapidamente. Por outro lado, refeições grandes e pouco frequentes promovem a obesidade, retardam o metabolismo e fazem mal à saúde. No entanto, isso não é confirmado por nenhum estudo científico. Pelo contrário, sugerem que em muitos casos, 5 refeições por dia fazem mais mal do que bem. Como mencionado, os atletas que treinam intensamente têm necessidades energéticas muito diferentes, assim como as pessoas com grande quantidade de massa muscular. Mais calorias diariamente serão necessárias para essas pessoas manterem a massa muscular, a otimização hormonal e a função imunológica, que podem ser prejudicadas quando o excesso de treinamento e alimentação insuficiente estão em jogo. Além disso, as pessoas que apresentam déficit calórico por três a quatro dias consecutivos podem se beneficiar de dias ocasionais em que comem mais e com mais frequência. Número 6. Limita o consumo de alimentos processados, açúcares e gorduras saturadas. Os alimentos processados não são apenas refeições prontas no micro-ondas e refeições prontas. Um alimento processado é qualquer alimento que tenha sido alterado de alguma forma durante o preparo. Nem todos os alimentos processados são prejudiciais à saúde, mas alguns alimentos processados podem conter altos níveis de sal, açúcar e gordura. O que conta como alimento processado? Exemplos de alimentos processados comuns incluem cereais do café da manhã, queijo, enlatados, pão, salgadinhos, produtos à base de carne como bacon, salsicha, presunto, salame e patê, refeições no micro-ondas ou refeições prontas, biscoitos e bebidas como leite ou refrigerantes. Nem todos os alimentos processados são ruins para você. Alguns alimentos precisam de processamento para torná-los seguros, como o leite, que precisa ser pasteurizado para remover bactérias nocivas. Cereais matinais ricos em fibras, pães integrais e alguns iogurtes com baixo teor de gordura também podem fazer parte de uma dieta saudável. Outros alimentos precisam de processamento para torná-los adequados para uso, como a prensagem de sementes para produzir óleo. Ingredientes como sal, açúcar e gordura são por vezes adicionados aos alimentos processados para tornar o seu sabor mais apelativo e prolongar o seu prazo de validade, ou, em alguns casos, para contribuir para a estrutura do alimento, como o sal no pão ou o açúcar nos bolos. Treino Número 1. Praticar exercícios de força 3 vezes focado em todos os grupos musculares. Para a maioria das pessoas que desejam se exercitar, um plano de exercícios de 7 dias geralmente parece ser o melhor plano. Afinal, quanto mais você malha, mais rápidos são os resultados, certo? Mas talvez você já tenha considerado que um plano de treino de 3 dias por semana poderia ser uma opção melhor. Se você está se perguntando como deve ser um treino de 3 dias por semana, o melhor a fazer é procurar ou fazer uma rotina de exercícios que se adapte às suas necessidades e níveis de experiência. Iniciante, intermediário ou especialista, exercita todo o seu corpo e lhe dá tempo suficiente para descansar, se recuperar e construir seus músculos. Número 2. Priorizar exercícios compostos que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo. Quando se trata de programar um treino, há muitas maneiras de atingir vários grupos musculares. E mesmo que haja mérito em muitas técnicas diferentes, quando se trata de serem eficientes, abrangentes e francamente simplesmente divertidos, os exercícios compostos são o ideal. Um exercício composto é um movimento multiarticular, que trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo. Um bom exemplo de exercício composto é o agachamento. Ele usa muitos músculos da parte inferior do corpo como quadríceps, posteriores, panturrilhas, glúteos, além de envolver o core e a região lombar. Número 3. Realizar os exercícios com a técnica correta para evitar lesões. Você espera dominar uma habilidade atlética? Quer você seja um atleta olímpico ou um iniciante na academia? Um elemento importante permanece consistente. Para ter sucesso em qualquer atividade física, você precisará compreender e praticar a forma correta de treino. A forma adequada pode prevenir lesões e acidentes na academia e na realização de atividades cotidianas, ficar em pé corretamente em um ônibus lotado, levantar uma caixa pesada sem dor nas costas ou empurrar um carrinho do seu filho em uma área mais íngreme. Será muito mais fácil se você usar a técnica correta. Claro, isso é duplamente importante quando se pratica um treino. Um treino executado corretamente é um treino seguro. Qualquer outra coisa pode levar a riscos ou lesões. Número 4. Descansar pelo menos um minuto entre as séries para recuperar o fôlego. Normalmente, um intervalo de descanso de um a dois minutos permitirá uma recuperação adequada. Ainda assim, você pode se concentrar na forma enquanto promove o colapso muscular para induzir melhorias. Número 5. Fazer alongamento leve após o treino para evitar dores musculares. O alongamento no final do treino pode ajudar a aumentar a flexibilidade, reduzir o risco de lesões e diminuir a tensão muscular no corpo. Pode até ajudar a melhorar seu desempenho na próxima vez que você treinar. Mas quando você está com pouco tempo, o alongamento às vezes pode ficar em segundo plano e pode ser tentador ignorá-lo. O alongamento depois de um treino não precisa demorar muito. Você pode encontrar atalhos alongando vários grupos musculares ao mesmo tempo. Ao alongar os músculos após um treino, você ajuda a dar ao corpo um impulso na recuperação ao mesmo tempo que libera o estresse e a tensão e aumenta a flexibilidade das articulações. Sono e descanso. Número 1. Dormir pelo menos 7 horas por noite para garantir a recuperação muscular. Para a maioria dos adultos, não há impacto negativo conhecido em dormir pelo menos 7 horas. Mas como 7 horas é o mínimo recomendado, dormir apenas essa quantidade não deixa muita margem para a dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo. O sono é essencial para a recuperação muscular e a privação do sono pode prejudicar a resistência e a força muscular, atrasar a recuperação muscular, aumentar o risco de lesões e reduzir o crescimento muscular. Para garantir a recuperação muscular ideal, é recomendável dormir pelo menos 7 a 9 horas por noite. Número 2. Criar uma rotina de sono regular. para ter um sono mais reparador. Vá dormir e acorde sempre nos mesmos horários. Evite cafeína antes de dormir, mantenha uma temperatura ambiente confortável, pratique técnicas de alívio do estresse, evite álcool e nicotina à noite, minimize o tempo de tela, escureça as luzes e bloqueie o ruído externo. Número 3. Relaxar antes de dormir para evitar o estresse que pode prejudicar o sono. Vale a pena afirmar explicitamente que relaxar antes de dormir é importante porque dormir é importante. Quando fazemos pequenas mudanças em nossos dias e noites que impactam positivamente nosso sono, como cultivar uma rotina calmante de relaxamento antes de dormir, teremos mais facilidade em atender às nossas necessidades de sono. As telas são um golpe triplo para acabar com o sono. Então, alguns hábitos para relaxar antes de dormir envolvem ler um livro, uma ótima maneira de sair da cabeça sem os efeitos colaterais da redução da melatonina. Um estudo descobriu que 68% das pessoas sentiram que seu estresse diminuiu depois de apenas 6 minutos de leitura contínua. A partir daí, você pode ver como a leitura pode melhorar a qualidade percebida do sono. Ouça um audiolivro ou podcast. Da mesma forma, um audiolivro pode lhe dar uma pausa em seus próprios pensamentos, sem inundá-los com uma luz azul prejudicial ao sono. Apenas tome cuidado para que o conteúdo não seja tão atraente a ponto de você adiar o sono para descobrir o que vai acontecer a seguir. Ouça a música suave. A música tem o poder de mitigar nossa resposta ao estresse, e mesmo que a resposta não seja totalmente conclusiva, alguns especialistas acreditam que a música ajuda no relaxamento pré-solo. Estilo de vida Número 1. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, pois podem prejudicar o crescimento muscular. Beber álcool regularmente pode afetar negativamente seu desempenho na academia, quando você pratica esportes e na vida cotidiana. O álcool é um sedativo, que retarda o funcionamento, enfraquece a coordenação, olho, mão e retarda o tempo de reação. Quando você está ativo, não importa o que esteja fazendo. Todas essas funções são essenciais para manter o ritmo e estar atento ao que está ao seu redor. Praticar qualquer esporte requer muita atenção devido ao ritmo acelerado e ao rápido tempo de reação necessários para vencer. O álcool prejudica sua capacidade de desempenho no nível mais alto, custando-lhe o treino inteiro ou fazendo com que seu treino acabe antes. E isso pode ser mais danoso se você tem mais de 40 anos. Número 2. Não fumar, pois os cigarros podem prejudicar sua saúde geral e o desempenho nos treinos. Fumar é um hábito conhecido por ter efeitos negativos em vários aspectos da saúde, incluindo o condicionamento físico. Mas se você tem mais de 40 anos, os efeitos podem ser. Resistência diminuída. Fumar afeta o sistema respiratório, causando inflamação e estreitamento das vias aéreas, dificultando o acesso do oxigênio aos pulmões. Massa muscular reduzida. Fumar também pode afetar o crescimento e desenvolvimento muscular. A nicotina e outros produtos químicos encontrados nos cigarros podem diminuir o fluxo sanguíneo para os músculos, levando à redução da massa muscular e força muscular. Tempo de recuperação mais lento. Fumar também pode retardar a capacidade do corpo de se recuperar da atividade física. Isso acontece porque fumar causa danos às células do corpo, incluindo aquelas que ajudam a reparar e a regenerar os músculos. Aumento do risco de lesões. Fumar também pode aumentar o risco de lesões durante a atividade física. Isso ocorre porque fumar pode enfraquecer os ossos e diminuir a densidade óssea, tornando-os mais propensos a fraturas e lesões. Diminuição da motivação. Fumar também pode afetar sua motivação para se exercitar. A nicotina, a substância viciante dos cigarros, pode alterar os níveis de dopamina no cérebro, uma substância química que desempenha um papel na motivação e na recompensa. Número 3. Controlar o estresse, pois pode dificultar o ganho de massa muscular. Quando você está estressado, seus músculos ficam tensos para se protegerem contra lesões e não se recuperarem adequadamente. E, ironicamente, isso pode causar lesões e dores desagradáveis. Com músculos tensos, seu espaço para crescer fica seriamente diminuído. E se você estiver em constante estado de estresse, seus músculos nunca terão a chance de relaxar de verdade. O estresse força sua mente a devagar, e essa perda de foco apenas faz você se sentir como se estivesse realizando movimentos. Trabalhar a conexão mente-músculo na academia vai te ajudar a ver o crescimento, e se houver falta de concentração, você não atingirá todo o seu potencial. Número 4. Manter uma vida social ativa, para ter mais disposição para os treinos. Na verdade, ser sociável ativo pode ser tão eficaz quanto o exercício para melhorar o humor e a qualidade de vida em geral. Além disso, as conexões sociais também oferecem grandes benefícios ao seu funcionamento cognitivo, levando a uma mente mais aguçada à medida que envelhecemos. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 5. Pois os resultados não surgem da noite para o dia. Você já ouviu isso uma vez. E provavelmente ouvirá mil vezes mais. Exercícios consistentes são importantes para sua saúde. Mas por que isso acontece e por que devemos ter rotinas de treinos consistentes? Além do óbvio, a maior razão pelo qual o exercício é consistente e mais importante, a consistência no treino, tem tudo a ver com a prevenção de lesões. Quais desses hábitos para construir músculos você ainda não implementou na sua vida sendo um homem com mais de 40 anos?